No Nordeste Mineiro, um corpo em estado adiantado de decomposição foi encontrado em Teoflotone na manhã desta quarta-feira. O recolhimento foi realizado pelo Instituto Médico Legal e o Fantone Perço conta detalhes pra gente. Já se sabe do que se trata aí, Fantone? Nós estamos na Vila Jacaré, na zona sul de Teoflotone, onde a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver. O corpo da vítima está ali próximo àquela árvore, a Polícia Militar preserva o local até a chegada da polícia. O detalhe é que a perícia acabou de chegar, está parada ali na Avenida Altamiro Nunes Leite. E as informações são de que, inclusive, tem até um parente e pessoal da Associação dos Moradores do Bairro Itaquara a suspeita de que esse cidadão seja uma pessoa que saiu de casa, fugiu do hospital há cerca de 15 dias, estava sendo procurado pela família e agora cresce a expectativa para saber se é ou não. O irmão que está aqui, o pessoal da Associação dos Moradores, espera que não seja, mas os indícios são muito fortes. E somente com a chegada aqui da perícia no local é que poderá se confirmar se é ou não esse cidadão que estava internado no hospital em tratamento, porque ele é dependente químico. E, segundo informações, ele caiu, teve uma queda da própria altura, bateu a cabeça e, desde então, não estava no seu equilíbrio emocional. Então, por conta de todos esses fatores, a possibilidade que ele tenha fugido, a justificativa que ele tenha fugido do hospital onde estava internado em tratamento e, agora, após 15 dias de buscas, cresce essa expectativa para saber se é ou não esse corpo desse cidadão que estava desaparecido. Fantônia e Peço para o Balanço Geral.